Falando de cadastro, o pacote básico do Combo Rural que o profissional entrega para o cliente, qual que é? CCR, ITR, CAR, ADA, de referenciamento e certificação. Seria um pacote básico ali do Combo Rural, levando em conta os sistemas cadastrais. Ele entra também ali no desmembramento, remembramento ou lá no técnico de uso campeão. Mas é muito importante você entender que o Combo Rural não é só fazer esses cadastros. Existe um fluxograma de trabalho no qual foi lapidado pela comunidade do Combo Rural, tal que todos esses cadastros fiquem integrados entre si, eles conversem entre si. Coisa que o sistema administrativo público no Brasil tem uma certa dificuldade de fazer. E o Combo Rural resolve exatamente esse tipo de problema pelo fluxograma do Combo Rural. Não é só você fazer esses cadastros. É você fazer esses cadastros de uma maneira, num fluxo certo e que você seja livre das burocracias e que todas essas documentações da propriedade, elas estejam conversando entre si como se fosse uma coisa só. Esse é o Combo Rural.